E aí galera, bom, esse é mais um vídeo do meu canal, Plane Soledas, eu vou estar lançando ele, em seguida vou estar lançando outro Porque esse aqui é um tutorial, pra explicar pra vocês como é que vocês vão obter aquele emulador que eu mostro pra vocês Que eu postei um vídeo aí antes, faz uns dias, do The King of Fight Então, tipo assim, eu resolvi fazer esse tutorial porque, caso alguém se interessar, já tá aqui no ponto, só pra vocês Bom, esse tutorial, eita, peraí Bom, esse tutorial é voltado pra aquela galera da Antigona, beleza? Porque se você já tá atualizado, já tá por dentro das coisas, com certeza você só vai precisar do link da descrição Se você que é da Antigona e não sabe muito bem mexer, esse tutorial foi feito pra você, beleza? Porque eu vou explicar passo a passo aqui, pelo menos eu vou tentar explicar o máximo, beleza? Agora vamos lá pro tutorial Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, vou te passar os primeiros passos É ir nas suas configurações, você vai lá nas configurações, beleza? No caso do meu celular, ele é meio complicadinho, assim, um painel dele, mas é fácil de mexer Nossa, o pessoal, vão começar a gritar lá fora, velho, nossa Só pra atrapalhar meu vídeo, mas ok, vamos lá Não tem como evitar mesmo Bom, você vai procurar a pasta de segurança, tá? Aqui, segurança No meu caso tá tela, tela, bloqueio e segurança No seu pode tá só segurança, pode tá do mesmo jeito, depende, varia de celular pra celular Mas com certeza é em segurança, beleza? Lá você vai procurar esse lugar assim, esse bichinho aqui Fontes desconhecidas, esse slot, tá vendo? Você clica nele, beleza? Vai aparecer aqui e pedir pra você colocar o que? Você coloca Se você tiver medo de entrar em algum vírus, alguma coisa assim Depois que você ter feito a instalação Que eu garanto, a instalação não vai fazer vírus, não a minha Se você tiver medo de entrar, você pode Depois de ter feito toda a instalação Você pode, como é que eu posso dizer? Pode desligar isso aqui, já pode desativar, entendeu? Mas durante, você tem que deixar ativado Balaza, eu ia falar, balaza Nossa, beleza? Então, feito isso, você vai agora na Play Store Você precisa ir na Play Store, cara Porque eu vou deixar o link do Mega aqui pra vocês O link não, mas é só você ir na Play Store Vai na Play Store rapidão Beleza? Eita Oh, cara A internet não ajuda Nossa, velho Ah, sim, vambora O que eu ia dizer? Ah, sim, lembrei Bom, chegando aqui na Play Store Você vai colocar Mega Só que pode colocar Mega Beleza? Mega aqui Mega Download No caso, você vai baixar este daqui Beleza? Que é o primeiro, Mega Chega aqui Você instala Eu não vou instalar Porque no meu caso Já tá instalado Feito isso Cara, você pode Você entra nele, tá? Porque você tem que logar Criar uma conta Caso você não tenha uma conta Você cria Ele vai pedir pra você criar lá É muito fácil É só você colocar Inventar um usuário Não, inventar não É só você colocar seu e-mail E inventar uma senha É muito fácil Feito isso Você pode sair Deixa ele lá Esquece Depois disso tudo Você vai vir aqui No meu vídeo Novamente E vai pegar o link Que tá na descrição Do vídeo Pra quem não sabe Onde é que fica O link da descrição É Tipo assim Não tem o nome Do meu vídeo O nome do meu vídeo Eu vou Espera Eu vou entrar no YouTube Pra mostrar pra vocês Como eu falei Ia ser um tutorial Bem explicado Então Eu vou deixar mesmo Pra vocês Assim Bacana Pra não ter erro Tá bom Eu vou procurar aqui Um vídeo meu Vou botar aqui Player Solace Espera aí Player Solace Ok Aqui Player Solace Esse aqui é o meu canal Não precisa nem carregar A internet hoje Não tá ajudando Mas é porque eu tô fazendo O upload do link Aqui pra vocês Tá aqui ó Fazendo o upload Ah não dá pra mostrar não Depois eu mostro Bom Chegamos aqui Deixa eu ver Iniciar DSSL Eu tô procurando aqui Presente Aos 20 sub Esse aqui tem link Na descrição Isso é chato cara Bom Vou ter que virar o celular Assim Pra poder mostrar pra vocês Se você vira o celular E o único Que você tem que fazer É que caso esteja Pelo celular Com certeza Vai tá Você clica aqui ó Clica nessa setinha Tá vendo Clicou Vai aparecer A descrição Se tiver saco Pera aí Deixa eu tirar aqui Se você tiver Saco Pra poder ler tudo Ler Nossa Eu tô falando Tô acabando Meu próprio coisa E você vai naquele Link em vermelho Você lê as informações Que é importante Porque as vezes Tem mais de dois links No meu Na minha descrição Mas se tiver só uma Com certeza Nesse caso Vai ser só ela Você clica lá Clicando galera Você tá baixando Beleza Você clica lá Que ele vai baixar Automaticamente Não Automaticamente não Mas É bem fácil Eu não vou Explicar não Porque É uma coisa Meio óbvia Vai aparecer o nome Download Você clica no nome Download Depois de ter baixado Ok Vai ter tudo baixado Aí Você vai no seu No caso Você vai precisar De um gerenciador De arquivos Normalmente Os celulares Tem Mas tem alguns Que não tem Eu já tive um Que não tinha Que no caso Era um Sony Da Sony Ele não tinha Gerenciador de arquivos Não tinha como Eu gerenciar Nada nele Vem meus arquivos E tudo mais No caso do Samsung Que é o que eu tô usando Agora Tem esse aqui ó Meus arquivos Se você tiver com um celular Que tenha como Gerenciar seus arquivos Bacana Caso não Você baixa Esse daqui ó Tá Baixa um gerenciador De arquivos Você baixa nele Vai na memória interna Do seu celular Memória externa Não Memória interna Beleza Você vai procurar A pasta mega Cadê Ok ó Pasta mega Tá vendo Essa pastinha É bem aqui Vamos entrar nela Vai ter mega downloads Ih Caramba Bom Vai tá aqui Seu aplicativo No meu caso Não tá Porque eu movi Ele Eu movi ele pra cá Pra essa pasta Pra eu não perder De animais Entendeu Pasta backups E tá aqui E ele vai tá aqui ó Esse bem daqui Tá vendo Esse de cima Que é azulzinho Repchic Se depois você ter baixado Ele Você clica Eu esqueci de inclinar O celular Você vai colocar Em instalar Depois disso É só jogar Vai instalar Depois disso Vai aparecer Abrir Ou continuar Você bota em abrir Beleza Que agora Nós vamos lá Pro jogo Pra configurar ele No meu caso Eu não vou botar Pra instalar Porque eu já tenho Cancela Oxe Eu botei pra cancelar Deixa eu ir lá Pro Eu já tenho ele Então no meu caso Eu não vou colocar Bom Você espera abrir aqui Ele abriu Ele já vai te abrir Assim Aí você vai ficar Assim Nossa Não tem nada a ver Com o jogo Cara Tem sim Vamos continuar aqui Que você vai entender Beleza Agora aqui É muito simples Porque Além de ser Um emulador Ele já Traz pra você O jogo Tá ligado Eu vou te dar Vou te explicar A vantagem dele Ele além de ter O jogo de emulador Tipo aquele jogo Antigão De Super Nintendo Polo Station Ele tem Ele tem também De PSP Tá Além dele ter esse jogo Eles tem um jogo Que tem na Play Store Que é aquele jogo Tipo assim Tipo pago Poxa Ficou preto a tela Que foi Ô garoto Bom Se tá instalando o jogo Vamos ter que esperar Aqui um pouquinho Tá bom Deu meio que um erro Aqui Mas É rapidão Já já volta Só espera um pouco Aí Beleza Enquanto isso Eu vou explicar logo Pra você Que eu tava explicando O jogo O jogo que tem No Android Que é No Play Store Tipo assim O jogo que são pagos Como o GTA 3 Digamos Que eu baixei Até GTA 3 Até aqui ó GTA 3 Eles são Meio que pago Na Play Store Você tem que pagar E tal Pra ter o jogo Aqui no Rap Chic É diferente Você não precisa pagar Pra poder ter o jogo Você só precisa Simplesmente ter memória Porque eles Pegam um pouquinho De memória A mais Do que o Play Store Da que é a Play Store Mas funciona Que é uma beleza E depois É só você estar lá E brincar Na questão dos Androids Tá Agora eu vou ensinar Com você A como achar O seu joguinho Antigo Agora Só que Eu Ah sim Tá querendo Agora eu vou abrir Espero que abra mesmo Beleza Vai abrir Abriu aqui Eu vou ensinar Aqui você Como Que que tá indo Em Manaus Velho Ele tá pedindo Pra atualizar Se você quiser Ter um jogo Melhor Mais rápido É só você Atualizar Beleza Eu não vou atualizar Porque meu jogo Não precisa da atualização São os novos jogos Que precisa Bom Como eu tava falando Tem como você Ter os jogos De Android De graça Tipo Na Play Store Se você pesquisar Grande 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 Altos Altos Grande Tempo Alto Beleza É o nome Do GTA Por isso Por isso que você tem Que escrever Certinho Se não Ele não vai aparecer Você tem que colocar Grande TF Alto Esperar São uma boa internet Carregar Tá vendo Sandrias Só que Aqui ó Tá vendo Pega 1GB E 800 Eu não tenho memória Pra isso Mas se você tiver É só você colocar Download Esperar baixar E jogar Vale a pena Garanto a você Vale a pena mesmo Só que no caso Você vai precisar De 2GB Disponível Tá Porque ele Como eu falei Ele pede memória Mais Tipo No meu No meu Ele fala aqui No GTA 3 Que eu baixei Falou que eu precisava De 400 Tá vendo Eu preciso de 400 Quando eu fui baixar Cara Eu precisei de 800 Então Não é Assim Fácil Caralho Estão brigando Aqui em casa Mesmo Nossa Pessoal Cara Pessoal chato Agora vamos lá Pro O que Interessa Que é o assunto Mesmo do vídeo Você quer um jogo Antigão Se você lembrar O nome do jogo Como eu lembro Você bota aqui Super Mario Super Mario Bros Vou botar o Bros Porque no caso Eu já tenho Caralho O povo Tá gritando Ali mesmo Doido Nossa Não dá nem Pra gravar Nossa Velho Corra Chata Olha Ah Cara Pessoal gritando Moça Que raiva Velho Aqui ó Super Mario Bros Tá beleza É o primeiro aqui No caso Vamos apertar só em download Clica aqui em download Deixa eu ver aqui E você clica em changer Beleza Aqui tem como você colocar No seu external SD E tem como você colocar No seu memória interna No caso eu botei na memória externa Beleza E aqui ó Pronto Feito isso Você clica em download E ele vai iniciar o download Como aqui no caso É bem pouquinho Vai ser rapidão Nossa Velho Pronto Download completado Vamos voltar aqui Clica em voltar Start Aqui ó E aí galera Tá aí Seu Mario Bros Dá pra você jogar É só você pesquisar Beleza Vamos aqui De um player Onde é Olha o galera Cara Que jogo É em start Que a gente tem que clicar Deixa eu bastar A musiquinha aqui Porque pode dar erro De direito autoral Não é bom não Cara O pessoal daqui de casa Estão brigando Por causa de De religião Nossa Coisa meio idiota Vou pegar o cogumelo aqui E é isso galera Vou finalizar o vídeo Por aqui Até porque Tá grande demais Espero que você tenha Gostado do tutorial Se foi útil Dá like no vídeo Cara E se inscreve aí Pra você ficar por dentro Do jogo Beleza Valeu Falou E desculpa Pela barulheira de briga Porque o pessoal Não me respeita mesmo Eles não Eu peço pra eles Fazer silêncio Eles não fazem não